Hoje estou animada, hein? Vamos fazer um joguinho americano. Isso mesmo. Vou ensinar vocês a fazer um joguinho americano diferente. Isso aí. Mas antes de mais nada, eu quero deixar uns beijinhos. Sabe pra quem? Pra Maria Lucimar de Fortaleza, pra Sueli Riveta de Florianópolis, pra Ana Rocha de Americana, São Paulo, e a Clotilde de Lençóis Paulista, São Paulo. Gente, beijo, beijo, beijo lindo no coração de vocês, tá bom? Vocês lembram desse aqui? Não lembram, né? Porque eu não fiz passo a passo. Então vamos fazer um joguinho americano. Se quer aprender, quer, então vem. Bom dia, pra quem é um dia, boa tarde. Pra quem é da tarde, muito boa noite. Pra quem é da noite, a TV volta pra lá se apresentando pra mais um passo a passo. Turma, eu fiz esse tapete aqui, ó. Tá? Então eu decidi agora, eu não fiz passo a passo desse aqui. Se vocês quiserem passo a passo desse aqui, ele vai ser o mesmo passo a passo que eu vou fazer esse aqui, ó. Esse jogo aqui, ó, que eu vou fazer o jogo americano, tá? Então, eu vou fazer o jogo americano com esse desenho aqui, só que as cores vão ser cinza com amarelo e aqui em cima o verde, tá? Então, o que que eu fiz, gente? Cortei duas faixas de 22, tá? Por 47, tá? 22, duas faixas de 22 por 47. Transpassei elas, ó, tá? Um lado vai sempre ficar menor do que o outro porque a folha, ó, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Não tem como sobrar certinho um ladinho pro outro. Se vocês quiserem, até pode ficar mais ou menos certinho, tá? Mas é diferente, se vai sobrar um espaço pra cá, um espaço pra lá, não tem problema, tá bom? Aqui, ó, coloquei aqui. Tem que dar de largura, gente, um pouco mais que 35, tá? Porque o jogo americano vai ter 35 de largura. E tem que ter, ó, mais que 45 pra gente depois refilar, depois que a gente fizer todo o quilte. Bem, turma, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos transpassar um tecido em cima do outro, ó. Vamos marcar aqui, ó, uma linha aqui, ó, pra gente saber que não podemos passar o caule dessa linha pra cá, tá? Senão não vai pegar o tecido de baixo, porque eu preciso pegar o tecido de baixo, tá? Aqui ele tem, ó, ele está com 34, tá? Mas nós vamos depois cortar com 30, ó, ou 31, alguma coisa assim, ó. Tá vendo? A linha tá aqui, ó. Então, esse caule aqui, ele tem que tá dentro dessa linha. Aqui, ó. Dentro desse espaço aqui, ó, do cinza com o amarelo embaixo. Porque aí, quando a gente for refilar, ó, aqui, ó. Então, estamos mais ou menos no 30, tá? Então, trabalhe sempre sobrando do que faltando, tá bom, gente? Ó. Colocamos aqui, ó, tá? Porque a linha tá passando aqui, o caule tá aqui, ó. A linha tá aqui, ó. Então, tá tudo tranquilo. Vamos colocar um peso, porque nós vamos precisar marcar esse caule aqui, ó. Vou pegar essa linha de fora aqui, que essa linha aqui é melhor do que a de dentro. Tá? Ó. Essa canetinha aqui, gente, é a canetinha que apaga com o ferro, tá? Ó. Ó. Tá certo? Fiz aqui, venho aqui, ó, escureço aqui, porque eu vou precisar cortar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Em cima dessa linha, gente. Quem não tiver a placa, quem não tiver cortador, corta na tesoura. Não tem problema. Tá certo? Ó. Aqui em cima, vocês fazem pra lá, fazem pra cá. Fazem do jeito que vocês quiserem. Igual aqui embaixo, ó. Tá bom? O que importa é esse meio aqui, ó. E se vocês também não tiverem o molde, gente, vocês podem fazer simplesmente folhas diferentes. Fazem um traço na mão, tá? Chega aqui, faz um traço assim e tá tudo certo. E depois você vem colocando as folhas. Pronto. Vou fixar, gente, pra poder o tecido de baixo não escorregar na hora que eu for cortar, tá? Ó. Eu preciso que o tecido de baixo esteja certinho. Porque, se não, vai sair um corte em cima de um jeito e um corte embaixo de outro. E eu não posso. O mesmo corte que eu der em cima, eu preciso dar o corte embaixo. Então, vocês coloquem bastante... É... Bastante alfinete, tá? Que é pra não correr o tecido de baixo, tá bom? Principalmente se for fazer na tesoura. Ó. Agora eu venho com o cortador. Ó. Com o cortador. E vou fazer esse corte. Aqui, ó. Um. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Ó. Viu? O que que eu vou fazer agora? Essa parte de cima aqui eu excluo. Ó. E essa parte de baixo aqui também. E vou unir essas duas partes. Gente, se vocês quisessem, podiam colocar aqui, fazer de dois em dois, tá? Porque aí sai o mesmo corte e você já faz dois modelos. Tá bom? Eu não fiz porque pra cortar aqui no cortador fica difícil cortar dois tecidos assim. Tá? Um em cima do outro. Fica difícil. Mas eles, querendo ou não, eles não vão ter o mesmo estilo. Porque isso é artesanato, gente. Artesanato não tem como você fazer duas peças iguais. Iguais perfeitas. Só peças industrializadas que saem perfeitas. Tá? Agora artesanato não. Tá bom? Então, ó. Tá feito aqui. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu preciso unir esses dois tecidos. Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui, gente, é entretela. Ó. Entretela. De papel. Ó. É aquela entretela que a gente usa pra fazer bordado. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Os dois tecidos aqui. Ó. E vou colar para depois passar o ponto. Ó. Aqui, ó. Pra depois passar esse ponto unindo esses dois tecidos. Tá certo? Quem quiser fazer já direto com a manta. Botar a manta aqui e colocar e botar o ferro. Também pode. Tem várias formas de você fixar isso aqui. Papel termocolante. Também pode. Tá? Você corta uma faixa aqui, ó. Larga aqui, ó. Tá? E adesiva aqui o papel. Pra poder fixar aqui direitinho. Tá? Tem várias formas. Eu vou usar a cola pango. Pra colar aqui, ó. Um lado e o outro. Tá bom? Ó. Passo aqui na beirinha do tecido. Não preciso encharcar, gente, de cola. É só pra dar uma estabilidade no tecido aqui na hora que a gente for costumir. Porque isso vai ser costurado. Tá? Então, não tem grandes problemas. Deixa eu botar isso aqui mais pra cá. Tô estragando papel à toa. Ó. Tá? Colei esse lado, vou vir agora aqui, ó Passo aqui bem na beirinha Ó Isso aqui é cola pano, tá, gente? É específica para tecido Tá bom? Venho aqui e encaixo esse aqui, ó Ó Agora, gente, eu vou passar um ponto de união aqui Vocês podem passar até um zigue-zague Um zigue-zague clássico Vocês podem colocar um ponto Se na sua máquina tiver pontos de... Pontos de bordados, de união Vocês podem colocar também aquele ponto que a gente faz casa Ele é menor que esse aqui Mas ele também vai unir o tecido Ele é menor do que esse aqui Mas ele também vai unir, aquele de fazer casa Casa de botão Tá bom? Se o seu tiver Se não, coloca mesmo o zigue-zague aqui Você passa umas duas vezes o zigue-zague Que é para ficar bem cheinho, parecendo um caule Tá bom? Aí, tudo, ó Passei Agora eu vou chegar aqui Vou cortar esse excesso aqui, ó Porque eu não preciso Desse monte de entretela aqui embaixo, né? Posso até usar Ó, para fazer o outro Ó Tirar aqui Pronto Tá com cola aqui, mas não tem problema O que que eu vou fazer agora? Gente, vou colocar aqui agora a manta Você pode colocar a manta R1, a manta R2 Tanto faz Tá? Aí, turma, ó Prendi a manta, tá? Como aqui tem cola É só você colocar o ferro quente aqui, ó Conta de 1 a 10 e anda com o ferro Conta de 1 a 10 e anda com o ferro Que o calor vai fazer com que essa cola aqui solte E prenda no tecido Tá bom? Então, ó Já prendi aqui Quem quiser, faz um quente reto Ó Passa aqui linhas aqui, ó Linhas aqui de 2 ou 3 centímetros Ou só no sentido Ou faz ele cruzado Ou faz assim, ó Na diagonal Aí vai do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer esse modo aqui, ó Eu não ensino, gente Fazer caminho de bêbado Porque eu não sei ensinar Pra fazer caminho de bêbado não, tá? Aí você tem que ir pra uma ana Concentino da vida Ou uma dessas aí Que é perita em fazer É... Quiltar Tá bom? Então Não tem cão? Caça com gato Tá? Então Eu vou fazer esse quilte aqui Rapidinho E já mostro pra vocês Não coloquei o forro, tá? Não vou quiltar a parte de baixo do forro Também não vou, gente É... Tem um motivo muito... É... Não posso quiltar não Por quê? Porque depois eu vou colocar as folhas, ó Se eu colocar as folhas Com essa parte aqui de baixo já colocada O desenho das folhas Vão ficar aqui embaixo Tá? Então realmente eu não posso colocar forro O forro só depois mesmo Pra tampar todo o trabalho que tiver aqui, ó Embaixo aqui Tá certo? Pronto, turma Ó, fiz o quilte caminho de bêbado Tá? Coloquei aqui uma cor mais forte Porque eu achei que o amarelo O amarelo não ia aparecer, tá? Aí aqui apareceu Agora eu peguei a minha folhagem Ó E fiz Cortei o... Coloquei o papel termocolante Ó Desenhei as folhas aqui E recortei, ó Tá? Tá tudo com papel termocolante Pra gente poder adesivar aqui Do jeito que a gente quer Conforme for aqui, ó Se vocês quiserem colocar aqui Do jeito que tá Ó Ou vocês colocarem aleatoriamente Tanto faz Tá? Então eu vou tirar esse papel aqui Pra ficar só a cola Pra poder adesivar aqui Pronto, turma Ó Tirei o papel de trás Tá? Ó Aí, ó Aí a gente cola Porque isso aqui auxilia A gente na hora de pregar a... De passar o pontinho, ó Vou fazer o ponto caseado em volta Tá? Esse pontinho caseado aqui E depois que tiver tudo feito Eu vou acertar aqui junto com o fogo Tá bom? Eu vou fazer esse pontinho aqui em volta Passei Ó O pontinho Aqui, ó Tá? O que que eu faço, gente? Eu arremato aqui atrás, tá? Apesar de dar os pontinhos no mesmo lugar Eu ainda arremato Ah, sou muito chato pra essas coisas Esse negócio sai puxando o fio Na minha praia, não Então eu arremato do outro lado Aqui, ó Se eu quiser Posso passar um outro zigue-zague aqui, ó Pra ele ficar mais cheinho Tô pensando se eu vou passar Agora eu vou acertar ele aqui todinho Ou melhor Vou acertar não Vou tirar só o excesso de manta Vou tirar aqui esse excesso de manta E depois colocar o forro Bem, então, ó Fiz Arrematei tudo, né? Agora o que que eu fiz? Peguei a cola temporária, ó Cola temporária, tá? E apliquei Tá? Ó Estico Do meio pras pontas Pra você ficar com Ele bem, bem, ó Se enrugar Você tira E faz de novo Tá? Agora nós vamos Refilar Do tamanho que a gente quer aqui Tá certo? Quem não tiver, gente A cola temporária Pode usar alfinete Tá bom? Pra você acertar Acerta primeiro esse aqui Depois você bota o alfinete Tá? Vou cortar aqui, ó Primeiro vou acertar Que eu tirar esse excesso O forro, gente Vocês sempre coloquem Maior Do que o trabalho de vocês, tá? Pra ter uma margem aqui De sobra Ó Vamos tirar esse excesso Turma, não deixa de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo que eu posto, tá? Ó Meu site tá no ar Meu Instagram Tem a loja Agora o Facebook Também tem a minha loja Lá, tá? A lojinha lá No Facebook E meu ateliê Tá de portas abertas Pra receber vocês Tá bom? Podem vir aqui Só marcar e podem vir Me conhecer Ver minhas peças Tomar um cafezinho Tá bom? Tô aguardando vocês aqui, hein? Pronto Tirei o excesso Não tirei, gente? Agora eu vou medir aqui na tábua E vou cortar certinho Depois é só colocar o viés Mamão com açúcar Não é, gente? Olha só que beleza Olha que espetáculo E aí, gente Nós vamos ver Com quanto ficou Esse jogo americano Tá? Ó Acertei lá Vou acertar aqui Aqui você pode colocar, gente O viés do próprio tecido Vocês podem colocar O viés já comprado Tá? Aí é com vocês O viés que vocês vão colocar aqui Não esquece Que vocês têm que deixar Sobrar aqui um espaço Porque vai vir o viés Tá? Ó Tem que sobrar um espaço aqui E um espaço aqui, ó Ele aqui tá com 46 Eu vou botar ele com 45 Vou diminuir ainda Um centímetro aqui Um centímetro aqui Na parte de baixo Tá certo? Belezinha, né, gente? Ó Pronto Agora aqui na parte de baixo Vou tirar um centímetro Pra ficar com 45 Certinho Ó No final, gente Ele ficou com 45 Por 33 Aquilo que eu falo pra vocês O quilte Ele encolhe muito O tecido, tá? Então sempre dá uma margem De dois Dois e meio centímetro Além daquele que você quer Olha o trabalho, gente Ficou bonito? Então agora Eu vou colocar um viés Gente, quem não sabe Colocar o viés Dá uma olhadinha Nos meus cards aqui em cima Ou na tela final Que vai ter lá o vídeo Ensinando a colocar Viés pronto Tá? Aquele viés Que a gente compra na loja Tem viés de poliéster E tem viés de algodão Tá? O de poliéster Ele é um pouco mais rústico O de algodão Ele já é mais Maleávelzinho De você Tratar com ele Vou decidir aqui Já mostro Qual que eu vou Colocar pra vocês Já cortei Decidi fazer Da seguinte forma Gente, ó Fiz uma emenda Cortei faixas De quatro centímetros De largura Aqui, ó Fiz uma emenda Na diagonal Como é que eu faço Essa emenda? Olha, gente Direito Com direito Ó E vou passar Uma costura Aqui, ó Dessa ponta Até essa ponta Vou cortar Vou cortar aqui O excedente Aqui, ó É assim que se emenda Em viés, tá? Ó Corto aqui também Aqui em cima Se tiver alguma coisa Abro a costura Ó Tá? Então já tenho Aqui a emenda Na diagonal Não quer fazer Na diagonal, gente? Fá retinho mesmo Não tem problema Retinho Como, ó Direito Com direito Passa uma costura E vira Tá? Agora aqui, gente Você pode escolher Fazer da seguinte maneira, ó Ou você faz O amarelo No amarelo E o cinza No cinza Ou você faz O amarelo No cinza E o cinza No amarelo Tá? Como é que você vai fazer? Do outro lado Tá? Vamos dizer que você já escolheu Aqui Você vai colocar Direito Com direito Ó E vai passar Um pezinho de máquina Ó Já marquei aqui, né? Aqui onde é que tá a emenda Ó Tá vendo? Ó Vou vir até o final Aqui, hein? Pronto Pronto Agora Vou virar pra cá, ó Ó Colocando aqui em cima Certo E aqui Aqui em cima Certo Ó Aqui certo E aqui certo Esses três lados Tem que estar certo E venho aqui, ó Um pezinho de máquina Que é a distância da agulha Até aqui, ó E vou começar a costurar Ó Mesma coisa aqui, ó Venho até o final Pronto Tiro Ó Tô indo pra cá Volto pra cá Venho até aqui Vou deixar um espaço aqui maior, gente Porque eu vou precisar fazer uma emenda aqui, tá? Tiro aqui, ó Vou soltar aqui um pouco também Porque eu vou precisar de um espaço maior Que esse aqui pra fazer a emenda Agora venho pro lado de cá, ó Ó Vamos lá, ó Mesma coisa Até o final aqui, ó Mesma coisa Mesma coisa aqui, ó Ó Descendo pra lá, ó Fazendo o biquinho aqui Posso costurar daqui Da ponta de cá pra lá Ou da ponta de lá pra cá Tanto faz, gente, ó Desde que fique esticado, hein Pronto Agora aqui a mesma coisa, ó Acertar aí Acertar aqui, ó E aqui, ó Aqui vou soltar um pouquinho, gente Porque ficou muito pequeno aqui, ó Aqui, ó A gente transpassa aqui, ó Aqui onde é que tá, ó Tá vendo? Aqui que a gente tem que fazer a emenda, ó Vamos juntar aqui as duas Bem retinho Colocar um alfinete aqui, ó Ó E vamos passar Uma costura aqui, ó Aqui onde a gente enfiou a cabeça Não lá, hein Aqui onde a gente enfiou a cabeça Acertamos aqui o tecido Ó Miramos aqui onde tá a cabeça Com os dois tecidos, ó Retos Ó E vamos costurar aqui, ó Cortamos aqui, ó Abrimos E vamos continuar aqui a costura Até chegar aqui embaixo Um Viu? Agora vamos desvirar Tirar essas linhas todas E desvirar esse viés Ó Tá vendo? Vamos pro ferro E vamos bater Esse viés Como é que a gente vai fazer isso? Gente, ó Nós vamos dobrar aqui, ó Ele todinho aqui assim, ó Ó Porque depois nós vamos vir aqui E fazer o cantinho mitrado aqui no ferro, ó Por isso nós temos que fechar aqui no ferro primeiro Fechou aqui E depois a gente faz o cantinho mitrado Agora eu vou fazer o seguinte Aonde é cinza eu vou passar a linha cinza E aonde é amarelo Eu vou passar a linha amarela Tá? Ó Vou passar um zigue-zague Porque é o ponto que eu gosto Tá? Nem muito grande, nem muito pequeno Ó Tá? 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 Pronto, ó Agora aqui eu vou passar a cinza E mantendo o amarelo embaixo Por quê? Porque o forro dele todo é amarelo E vamos ter terminado o nosso trabalho, tá? Já mostro pra vocês E aí turma, gostaram do passo a passo? Quer saber como é que ficou? Eu vou dizer pra vocês mais um minutinho só Quero dar um recadinho rapidinho Primeiro, o Instagram e o Facebook já tem a minha loja É só você clicar lá em loja Que vocês vão ver os meus produtos Isso mesmo, quer adquirir meus produtos? É só clicar lá Mando para todo o Brasil E outra coisa O meu ateliê está de portas abertas Aqui no centro de Miterói Pra você Quer vir me conhecer? Tá dando uma visorada aqui em Miterói E quer tomar um cafezinho? Ó, pode ser um cafezinho Ou pode ser um cafezão Tanto faz Vou fazer um café Eu vou fazer um café pra você Isso Então dá uma passadinha aqui no meu ateliê Vem me conhecer Vem ver as minhas coisas E tomar um cafezinho Quer comprar meus moldes? Quer? Quer comprar minha calculadora? Acessa aqui embaixo E outra coisa Tem o meu site agora Vocês podem acessar o meu site E também comprar tudo O que eu estou fazendo no momento Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou O meu joguinho americano Que só tem uma peça É Jogo americano de uma peça É um espetáculo Mas eu faço só pra você Aí Olha só O que vocês acharam? Gostaram do viés? Siza e amarelo Até atrás ficou olhando Olha Siza e amarelo Tá vendo? Gostaram? Hein? Ó Diferente Um joguinho americano A foto Peraí Peraí Olha a foto Gostando É ver o clique Então vamos lá Mais um clique Ó É isso aí minha turma Então é isso aí Então não deixe de rolar aqui Ó a barra Que tem todas as notificações Pra vocês Não deixe de me seguir No Instagram No Facebook E O meu grupo no Facebook E o meu grupo Novo WhatsApp também Posto tudo lá de Antimão Tá bom? Antes de entrar aqui no YouTube Tô te aguardando Aqui no meu ateliê Beijo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto